Hi girls, eu sou a Honey, se liga na vibe Se vocês gostarem, já vou pedir vocês gostarem de mim, se gostarem da nossa conversa Já vou pedir vocês pra se inscrever aqui no canal e já dar um gostei no vídeo E depois se vocês gostarem, compartilhar o vídeo aí, tá? Eu venho trazer aqui pro canal da Mertinha uma série de vlogs a pedido dela As 10 frases que o meu primo criou para justificar a preguiça dele Vamos começar com a número 1 Ame sua cama, ela é o seu tempo 2, se liga na vibe Se viu ainda descansando, ajude-o 3, descanse de dia para poder dormir à noite 4, trabalha sagrado, não toque nele 5, nunca faça amanhã o que você pode fazer depois da manhã 6, nunca ninguém morreu por descansar 7, quando sentir vontade de trabalhar, sente e espere que ela passe 8, não se esqueça, trabalhe a saúde, deixe os seus para os doentes 9, não sou preguiçoso, estou apenas descansando 9, não sou preguiçoso, estou apenas prevenindo o cansaço E por último, a décima, pra fechar com chave de ouro Não existe trabalho ruim Ruim é ter que trabalhar O que que meu primo merece? Se vocês quiserem mais um papinho assim, mais gostoso, mais íntimo Deixa aí nos comentários que eu venho, dou uma fugidinha pro canal aqui da minha tia E a gente conversa, troca aquele tete a tete E aí a gente, ó, te conto tudo, miga Sabe por quê? Porque eu sou a louca do Snapchat Já vou, tio Pessoal, vou ter que ir lá Um grande beijo, até o próximo vídeo Tchau Um grande beijo, até o próximo vídeo